Entre os 66 indiciados estão ainda os filhos de Jair Bolsonaro, ministros e ex-ministros, como Marcelo Queiroga e Eduardo Pazuello, médicos também, diretores da Prevent Senior e integrantes do chamado Gabinete Paralelo. Logo depois da apresentação, o senador Flávio Bolsonaro ironizou ao ser questionado sobre a reação do pai. Olha, eu acho que ele receberia da seguinte forma, você conhece aquela gargalhada dele? Porque não tem o que fazer de diferente disso. Um evento no Ceará? Peraí, 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 peraí. Desculpa, achei lá. Coloca de novo esse áudio do Flávio, por gentileza, Carlinhos. Olha, eu acho que ele receberia da seguinte forma, você conhece aquela gargalhada dele? Porque não tem o que fazer de diferente disso. Que coisa horrorosa, que deboche. Rindo em palhácio! Tá rindo do quê, cara? A CPI apresentou um resultado poupudo, um resultado robusto. Nove crimes e nove crimes que foram cometidos. Não ficou barato e não ficou caro. Porque aqueles crimes que não seriam, que não prosperariam, foram retirados. Por um arranjo político, sim, mas calcado em questões técnicas e jurídicas. Tem advogados que fazem parte da CPI da Covid, que diziam, olha, se a gente colocar ali essa coisa do genocídio indígena, essa é uma sugestão que não vai prosperar em nenhum tribunal, porque para que alguém seja acusado de genocídio, é necessário a comprovação do desejo de você dizimar ou quase dizimar uma população inteira. E não há uma base técnica para que você diga que Bolsonaro teve a intenção de assassinar, de cometer um assassinato em massa contra a população. Ah, não, tem a questão da água, tem a questão da... Tem, tem tudo isso. Tudo isso é questionável e passível de investigação, mas não se encaixa no conceito de genocídio. Eu entendo a frustração de quem utiliza esse termo como uma forma até de um grito mesmo, né? Contra tudo que está acontecendo no Brasil, mas nesses momentos, na hora da confecção de um relatório de uma CPI, a gente tem que ser mais pragmático, Sheila. Não é porque a gente deseja que Bolsonaro receba a maior punição possível que a gente pode inventar crimes cometidos por ele. O que aconteceria? Nenhum tribunal levaria adiante essa sugestão da CPI da Covid. Isso daria força ao discurso de que a CPI é um circo que foi armado para perseguir o governo. Portanto, pragmaticamente falando, era realmente melhor que esse termo fosse deixado de fora. Agora, Flavinho, que está rindo aí. Crimes cometidos... Vamos ser bastante pragmático aqui e factual. Crimes cometidos por Bolsonaro, de acordo com a CPI da Covid. Crime de epidemia com resultado em morte. Isso aí é a recusa em você ter comprado vacinas. O retardamento na compra de vacinas. Isso aconteceu ou não? Claro que sim. Ele próprio escreveu lá no Facebook, quando o Pazuello havia anunciado uma negociação para comprar a Coronavac. Não comprarei. Quando ele dizia aquele discurso de que, até onde eu sei, nem 50% da população vai se vacinar. Bolsonaro só comprou a vacina? Só foi atrás da vacina esse governo? Quando percebeu que o governo do estado de São Paulo estava vacinando e que a vacinação era o hit no Brasil. Todo mundo queria ser vacinado. A partir daí, o governo começou a se mexer. Portanto, esse retardamento configura o crime de epidemia com resultado em morte. Incitação ao crime. Essa é fácil. Ele estimulou as pessoas a não seguir as medidas que o próprio governo dele recomendava. Porque ele fala muito, né? Da máscara, do distanciamento e critica o fique em casa. Mas a recomendação oficial do Ministério da Saúde era essa. Para que as pessoas mantivessem o possível isolamento. E ele fazia discursos no sentido oposto. Incitação ao crime. Infração de medida sanitária preventiva. Também é fácil. Provocava aglomerações. Não usava máscara. Olhava feio para ministros que aparecessem de máscaras em reuniões. Tudo isso é infração de medida sanitária preventiva. Falsificação de documento particular. Também está fácil. Veja, estou sendo bem factual. Não estou dando opiniões aqui. Ele divulgou aquele documento falso que dizia que metade das mortes por Covid no Brasil não haviam sido por Covid. Divulgação de documento falso. Charlatanismo. Defendeu tratamento precoce. Defendeu o que de Covid. A cloroquina, a ivermectina, a vitamina D. Charlatanismo. Está configurado. Crimes contra a humanidade. Aí entra a questão da imunidade de rebanho. Presidente incentivando as pessoas a irem às ruas e se encontrarem e se contaminarem para que a gente desenvolvesse a tal imunidade de rebanho não pela vacinação, mas pelo contágio. Graças a Deus o brasileiro não ouviu essa. Graças a Deus nem os apoiadores de Bolsonaro compraram essa. Porque o que o presidente queria era isso. Boris Johnson foi nessa também. Só que o Boris Johnson recuou. Bolsonaro até hoje incentiva as pessoas a se aglomerarem. E provoca aglomerações. Eis aí os crimes contra a humanidade. Emprego irregular de verbas públicas. Aqui entra a compra de remédios sem eficácia contra a Covid. A cloroquina. O investimento de verbas públicas em remédios que não funcionam. Em óleo de cobra. Prevaricação. Ele não mandou investigar. Aquelas irregularidades sobre a compra da vacina da Covaxin. Está lembrado? O deputado que disse que alertou o presidente. O presidente disse que ia mandar investigar e não mandou nada. Aqui entra a prevaricação. E finalmente, violação de direito social e de incompatibilidade com dignidade, honra e decoro. Ok, é algo subjetivo. Mas diz aqui o Estadão. Ele fez declarações com o uso de termos vulgares e causou atritos com outros poderes. De fato ele fez isso. Então todos os crimes imputados a Bolsonaro estão calcados em bases factuais e farta documentação. Flávio, está rindo do que? Solta a música aí, Carlinha. Só? Só essa parte? Não deixou o resto, Luquinha? Ah, ria palhaço. Porque é isso. É uma palhaçada. Uma piada sem graça. A atuação desse governo no combate à pandemia. Teria sua graça. Se não fosse com a gente, talvez. Ou se acontecesse no campo da ficção. Se fosse o roteiro de um filme de comédia. Mas não é. É a realidade. E é aquilo que ajudou a gente a chegar nesse resultado trágico. Mais de 600 mil mortos. Ah, mas morreu gente em todo lugar. Morreu. O Brasil tem 2,7% da população do mundo. O Brasil tem mais de 12% dos mortos pela Covid no mundo. As ações têm consequências. Não obstante, no Ceará, Jair Bolsonaro criticou o relatório e afirmou que o governo agiu de forma correta durante a pandemia. Nada produziram, a não ser o ódio e o rancor entre alguns de nós. Mas nós sabemos que não temos culpa de absolutamente nada. Sabemos que fizemos a coisa certa desde o primeiro momento. O Brasil tem mais de 12 minutos.